Rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô goro na área, como vocês viram no vídeo anterior, uns vídeos anteriores, a minha velar quebrou a roda, não sei como, um grande risco aí ocorrer com a minha vida, no mesmo dia, nem vou falar tentativa de assalto, mas aconteceu eu assisto o vídeo e hoje eu tô com um novo carro que a Premier Imports deixou na minha mão pra eu testar e ver, é no mesmo valor da velar, eu particularmente já tô deixando a minha opinião que eu prefiro a velar, mas como eu acabei de pegar o carro, o carro chegou aqui pra mim na minha mão, vai lá no Instagram da Premier Imports, você que tem carro importado, você que quer trocar seu carro, corre lá no Instagram da Premier Imports, mas o principal, eu quero a opinião de vocês, o que vocês acham do carro que eu vou mostrar pra vocês agora, é um carro que eu vi que a velocidade é bem maior, é um carro biturbo, eu vou até ver quantos cavalos tem esse carro, olha o black, mano, o bicho é puro, né, eu vi algumas opiniões aí, eita, pega-se esse caminhão passa nesse carro aí, flascou, hein, deixa eu deixo ranado, mas é o seguinte, rapaz, ó, tamo com AMG CL43, CLC43, mano, apura, puro suco do milho verde, mano, pega a visão do interior deles. Mano, o interior era o carro que eu queria na realidade, na época, quando eu fui fechar com eles, e aí pai, tá bem? Opa! Na época que eu fui fechar lá na Premier, eu queria dois tipos de carro na época, ou a X6, né, ou, não era nem a Velar, mano, não tava na pretensão de pegar a Velar, na negociação deu certo, mas a X6 com um banco, necessariamente tinha que ter um banco assim, ó, nessa cor, uma cor diferente, na hora da foto. Então eu quero a opinião de vocês, mano, vocês seguidores, vocês sonhadores, qual vocês acham mais top? Esse carro ou a Velar é uma história real, uma história verdadeira, onde eu tenho a possibilidade de trocar pau a pau a minha Velar nesse carro tranquilamente. A galera da Premier Import trocou as rodas, né, já tá tudo, tudo, né, no seu seguinte plano, mas particularmente eu prefiro a Velar. Nosso segurante falou que prefere a Meca, pai? Muito mais, mano. Muito mais, mano. Não vou gravar a cara dele, que ele tá descaracterizado aqui na quebrada, mas eu vou pedir a opinião das meninas, mano. Vou chamar as meninas aqui pra ver qual a opinião delas. Japa, preciso da opinião de vocês. Entra aqui no carro. O pneu sua também. Entra aí no carro, todo mundo. Põe pra trás isso aqui. O que você acha desse carro, Japa? Eu gosto. Mas é melhor que o outro? Ai. Vocês fizeram? Sinceridade, esse vídeo é sincero. Ai, eu gosto da Velar. Velar, né, mano? Teto. Isso aqui é bonita pra caralho, também, mas se você for, o meu preço é bonitinho, esse é a Velar. O que vocês acharam, Luira? Você viu o a Velar, né, o meu outro carro vermelho? O carro viveu? E esse? Macio. É pra mim? Melhor de presente? Não, depende do que você vai me dar. E aí? Uma voltinha, assim, sem controle. Bem gostosinho. Gostoso. Mas a questão é, a Velar ou esse carro? Esse carro aqui é bom. É, se eu gostei desse também, de pergunte. Melhor que o outro? Mas aquele cabe mais gente. É, o outro é maior, né? Então. Até no português. É, vai errar. Agora lá tem um lugar, uma de vermelho, cara. E você, Japonesa? Tá perdida aí? Eu tô. Tava esperando você. Mexi, Marinha. Tô devendo? Não, tava esperando você, não me chamou. Chame aí pra você vir conhecer a minha sua mãe. Perdão, quero já. Mas a questão é, gostou do carro? Gostei. Além. Não sabe falar o vermelho, mas é bom, né? Se eu chegasse pra... É impressionante, tipo, ah, vamos ali no cinema, pum. Aí o cara chega, pô, no carrão desse. Impressiona? Impressiona. Impressiona? É, é de cinema. É, é de carro mesmo. Só tem que dar uma prenda. Tem que ver o sistema. Só aquele assim, ó. Primeiro, manda a localização, aí desce, chega e aí, caralho. Mano, já... Já tocando um rapinho, assim, tá do seu lado com... Caralho, já peguei mina de fiorino de trabalho, mano. Como pode, velho? Hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de escolher. Uma Mercedes, ou a Velar, ou outro carro, sei lá. Mas esse carro é diferente, né? Olha a... Não, ele é bonito também. E ele anda muito mais, segura, pra tu ver. Sério? Sério? Ixi, ficou mal assim. Sinto vermelho. Sinto vermelho, ó, agora que eu vi. E um carro esportivo, né? Meu amor, você dentro de qualquer carro, fica bom. Tem nem um segurado. Dentro de qualquer carro, fica bom. Eles vão gravar um rio ali, daqui a pouco. A gente vai chegar de Chevette. Vocês não vão dar moral. Falaram, e aí, Chevette? Você que tá barato com o carro? Não, mas o interior dele é diferente, né? Uma moral pra você, eu dou até se você vier a pé. Eita... Quer dizer que anda pra caramba isso aí. É, ele é um carro biturbo, né? Bá, 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 MG. Esportivo. Esportivo. Ah, eu gosto. Eu senti que ele pro dia a dia, galera. Ele é mais alto, o velar, acho que pega em todo. Então, aqui eu vou entrar bem devagarinho pra não zoar. E a gente... Vê a potência dela, então, né? Vamos ver se é potência. É emoção. É emoção. Só consegue fazer isso. Ele é mais agressivo que o velar. Mas ele é muito pesado também. É pesado? É pesado, mas ele é mais agressivo que o velar. Ele é sentido de velocidade. Mas a questão é... Velar ou Mercedes? Eita, que é difícil, viu? Aí... Essa pergunta é difícil, viu? Eu dei minha opinião, viu? Você prefere o quê? Velar. Eu também, mano. Velar é a velar, velho. Aquela dama de vermelho não tem pra onde correr, velho. Bonita, elegante. Porra, carro do caralho. Corre muito, espaçosa. Esse é o carro mais jovem, mais esportivo, mais agressivo. Velar é mais chique, mais... Chega, chega. Presença, né, mano? Tem aquela velar? Eu acho. É foda. Mas é uma Mercedes, a MG. Então, galera, eu preciso muito da opinião de vocês. As meninas... Qual que você vai, velho? A velar. A japa não viu? Já viu a velar já, já? Não. Mas isso aqui é top também. Mas e aí, loira, surfista, bandida? Ela tá lá. Velar também? Então, galera, a velar tá ganhando. Preciso da opinião de vocês aí. Qual que vocês escolhem aí como pra ser o carro do canal. É um carro muito agressivo, mano. Agressivo? A gente tá agressivo. Mas a questão é, velar ou meca? Caramba. Nara, eu preciso da opinião sua. Pode falar. Sua também. Sua já tive. Da chapéu também, da senhorita também, e da pequenita também. Da pequenita. Você lembra do meu carro vinho, né? Lembra, lembra? É. Sim. Só que aí bateu e eu peguei bode do carro. Aham. Trocou. Minha dúvida é se eu pego uma velar preta, diferente, ou a Mercedes. Entra lá, chapéu. Tá lá dentro. Eita. Nara, vamos? Eu não vou nem discutir, velho. Minha marca favorita é a Mercedes-Benz. Mercedes-Benz? Sim. Sua marca preferida é a Mercedes-Benz? Já vou dar um rolê, entendeu? Vai dar um rolê, entendeu? Eita, como é lindo. Nossa. Entre esse... E a Velar, que era o outro carro vermelho. Só que preto. E eu voto na Velar. A Velar? Eu voto. O painel é uma nave, a Velar. É, ele é bem maior. Esse é mais meigo. Eu acho que esse é o melhor. Pode ir pra frente, pai, que dá certo. Olha aqui. Esse aqui é mais... É que estão todos aqui na frente. Não tem problema. Cabe? A parte mecânica da Mercedes-Benz é... Não, mas a estética, né? Mas eu não entendo. Não vou chegar na... Oh, tem que... A estética é só a Velar. Mas esse também é lindo. Eu sou apaixonada também pela Mercedes-Benz. O banco, Nara. O banco é marronzinho. Esse aí vem e representa. Esse aí é o de Zezer. Mas e o interior da Velar, é que cor? Beige. Beige limpo. Interior tudo bege. Nossa, achei maravilhoso. Esse ou a Velar? Você viu o meu outro? Não, não vi o outro. Eu não conheço a outra. Outro é a Velar. E aí, Chapão? A Velar, gente. Nossa, mas tem que ficar mais... Acho que a Velar é maior também, né? Então, galera, mano. Eu acho que a Velar ganhou. Não sei. Não sei. Opinião. Vai lá no Instagram da Premier. Eu vou pedir para eles fazerem uma montagem da Velar e da Mercedes para vocês opinarem. Eu vou pedir para eles.